Olha pra mim e me amas, não, tu olhas pra ti e te amas, é o que está certo. Tô cansada e você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Descubri a paz e a paz e o futuro esperado que eu não dei, é impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais que passa ao largo de nosso corpo não quero ficar dando adeus. As coisas passando eu quero, é passar com elas eu quero e não deixar nada mais do que as cinzas e o cigarro e a marca de um abraço no teu corpo, não. Não sou eu quem vai ficar no porto chorando nem Lamentando o eterno movimento Movimento dos barcos Movimento Movimento dos barcos Movimento Movimento dos barcos 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 Movimento dos barcos